Olá, tudo bem? Eu sou a Lil, aqui do canal Mil Artes na Cozinha. Hoje compartilho com vocês uma receita de um pão integral, delicioso, facinho e muito rápido de ser feito. Olha, com um quilo de farinha eu fiz três pães lindos, saborosos, olha, e ficam fofinhos, olha. Olha a massa desse pão. Você fala que é um pão integral? Ninguém fala. Muito gostoso, muito rápido de ser feito. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, se inscreva, venha somar comigo, deixa o joinha para fortalecer, o seu joinha é muito importante que o YouTube vai entender que você gostou do conteúdo do vídeo. Assista na playlist outras receitas de pão, bolos, receitas deliciosas. Sejam bem-vindos, anotem os ingredientes e vamos fazer essa delícia. Em uma travessa nós vamos colocar quatro xícaras de 240 ml, ou seja, 500 gramas, se você não tem aí os ml, 500 gramas de farinha integral. Eu vou fazer dois, então eu vou colocar um quilo, aqui já tem as quatro, aqui dá mais quatro, que dá um quilo, farinha integral. Usa aí a marca que você conhece, você confia. Vou fazer aqui assim, ó, eu vou estar colocando açúcar demerária, eu vou estar colocando cinco colheres de sopa para cada pão. Então, eu vou estar fazendo duas receitas, eu vou colocar dez, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tenho aqui 60 gramas de fermento biológico, porque eu estou fazendo dois pães. Se você fazer um, coloca apenas 30 gramas. Esse é o fermento fresco, se você for usar o pacotinho, usa apenas 20 gramas. Dez gramas para cada 500 gramas de farinha. Ó, vai deixando aqui tudo misturadinha. Eu tenho aqui dois ovos em temperatura ambiente. E tenho dez colheres de sopa de óleo. Esse óleo, uso de uma marca boa, porque se você está fazendo um pão integral, é importante que você usa ingredientes saudáveis também. Duas colherinhas de café de sal. E mão na massa, mão limpinha, álcool 70%, uma buchinha. Então, vamos lá. Vou dar uma misturadinha aqui e vou estar acrescentando 600 ml de água, um pouquinho morna, quase fria. Não coloca a água muito quente, senão você vai estragar a sua massa. Ó, aí, já deu uma misturadinha. Aqui eu tenho 300 ml. Cadê aqui, ó? Ml são aqui, ó. 300. E mais 300. Aqui eu não vou colocar tudo, eu vou colocando uns pouquinhos. Vou dar uma mexidinha com a colher aqui. E depois vou colocando uns pouquinhos, que pode acontecer de não levar os 600 ml de água. Pode ser, às vezes depende muito da farinha, depende muito do tamanho dos ovos. Se você colocar o óleo, a colher bem cheia, então tudo isso influencia. Esse pão nós vamos sovar na bancada, então esterilize bem. Ó. Você pode estar substituindo o açúcar demerária pela... Açúcar mascavo. Ó. Vou colocar mais um pouco. Eu vou tirar as coisas da bancada e vou estar sovando. Eu já sovei. Joguei um pouquinho de farinha aqui na bancada. E agora eu vou enrolar. Eu vou dividir essa massa. Eu ia fazer apenas dois. Massa, resolvi, vou estar fazendo três. A minha forma aqui é dez. Não, é quanto, bebê? Vinte e quatro por dez. Vinte e quatro de comprimento por dez de largura. Então eu tenho aqui três unidades. Eu vou dividir essa massa em três. Três tamanhos iguais. E nós vamos enrolar. Olha que massa. Linda, maravilhosa. Então, joga um pouquinho de farinha na bancada. Pra evitar que grude. E vamos deixar ele bem bonitinho aqui, ó. Ó. Mais ou menos o mesmo tamanho da forma. Um pouquinho menor, porque ele vai crescer também. Ó. Ó. Agora, com a ajuda de uma espátula, um cortador de massa. Se você não tiver o cortador de massa, não tem problema. Você pode estar... Jogar mais um pouquinho de farinha. Jogar mais um pouquinho de farinha aqui. Pra ficar mais fácil na hora de cortar. Ó. Vou cortar a fatia de mais ou menos a largura de um dedo. Ó. Certifique-se que você cortou até embaixo, ó. Mais ou menos um dedinho. Mas já que o pão é seu, você pode cortar o tamanho que você quiser. A espessura que você quiser. Ó. O meu vizinho tá inspirado. Curtindo o forrózinho. Nós vamos deixar essa massa aqui na forma agora, por mais ou menos uns 40 minutos. De 30 a 40 minutos. Vai depender muito da temperatura que está. Se tiver frio, demora um pouco mais. Ó. Pega aqui com jeitinho. Coloca aqui. A forma tá untada. Passei óleo de coco. E... Passei óleo de coco e enfarinhei com farinha de trigo. Pode ser também com a farinha integral. Ó. Agora com a ajuda da espátula mesmo. Isso ajuda assim, ó. Pra ficar bem... Bem certinho. Pra seu pão ficar delicioso e bonito também. A aparência conta muito. Ó. Agora vou colocar aqui. Vou fazer com os outros. Até ele crescer. Vou cobrir com pano. E vou deixar aqui quietinho descansando. Já terminei de montar aqui os pães. Vou deixar aqui por uns 30 a 40 minutos. Eu creio que 30, porque hoje está quente. Vou deixar coberto. E quando dobrar de volume, eu volto pra mostrar pra vocês. Já dobrou de volume. Agora eu tenho aqui uma gema. Com uma colher de leite. Eu vou estar pincelando. Aqui por cima. Ó. Que delícia. Cresceu rapidinho. Eu deixei apenas 30 minutos. Já liguei o forno a 180 graus. Tem 10 minutos. Assim que eu pincelar aqui, eu já vou levar e deixar assar por mais ou menos uns 25 minutos. Depende muito do seu forno. Vou levar ao forno. Olha. Receita finalizada. Terminou de assar. Ficou 25 minutos no forno. Eu acabei de retirar. Vou deixar esfriar pra estar desenformando. Aí eu compartilho com vocês. Então. Receita está finalizada. Já esfriou um pouquinho. Olha. A massa desse pão. Olha. Gente. Tudo de bom. Cafézinho quentinho aqui agora. E vamos experimentar essa delícia. Muito bom. E fofinho. Olha. Isso porque ainda está quente. Quando ele esfriar, vai ficar melhor ainda. Receita finalizada. Feita pra vocês com muito amor e carinho. Sejam muito bem-vindos. Compartilhe. E obrigado por somar comigo. 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 E obrigado por somar comigo.